Salve, salve a todos. Olha só aí, pessoal, a atitude aí, ó, da minha gatinha de estimação, atrás de pegar os meus passarinhos aí, ó. Cuidado, nós criadores devemos ter, pessoal, olha. Aí não, olhando pros passarinhos. Banhozinho de sol pela manhã, ó, lá está a minha bigodeira, bolinha e o meu canaruzinho, ó. Coloquei os três ali pra tomar um banhozinho de sol e ela ali olhando, ó. Vou dar um zoom pra você ver, pessoal, aí. Olha, ó. Botei uma certa altura de 1,80 m, quase 2 m. E ela olhando pra janela pra ver se sobe. Eu botei assim porque ela dá escada, pra não subir na escada, que tá deitada no chão. Tá vendo, pessoal? Vejo muitos vídeos de passarinhos sendo comido por gavião, águia, cobra, enfim, entre os animais predadores. A lei da natureza, não é? E aqui não é diferente, pessoal. Aqui é a minha gatinha de estimação. Ela veio cuidando dos meus passarinhos, andando na mão, ela ficou olhando, porém, ela era também um animal irracional. Então, devido cuidar que nós devemos ter aí, né? E diz, olha, ia pra cima, né? Viu que não dá certo, não vale. Doida, tá olhando pra cima, né? Não, lá atrás, ó. Então, um animal irracional, é só espantar pra ver se... Não é, ó. Então, pessoal, esse vídeo aqui é um incentivo. Vocês, quando for botar seus pássaros num determinado local, ela tá impaciente, ó. Viu que não tá dando chance, ó. Quando você for colocar seu pássaro num determinado local, fica de olho, pessoal. Porém, se os bichinhos estivessem soltos, eles sabiam voar, sabiam. Na verdade, aqui ele tá preso. Em virtude, nós estamos criando. Então, temos que tomar cuidado com nossos bichinhos. Então, esse era o vídeo, pessoal. Porém, ela tá se afastando de perto. Já passei pra vocês. Um vídeo muito bom, interessante. Tá aí, pessoal. Então, DAS, aí, ó. Criador de pássaro. Ei, menina! Ah, querendo pegar meus passarinhos? Ela aqui, pessoal. A minha gatinha sionese aqui, ó. Já tinha de estimação, tá? Então, como eu tava dizendo, DAS, criador de pássaro. Mais um vídeo aqui. Dá o carinzinho nela. Tchau!